Falei, águia! Isso aí, beijo, derrubou! Caralho, joga no meu lado! Deu, beijo, derrubou! Vem! Troca nunca! Derrubou! Beijo, derrubou! Caralho, joga pra porra! Não vai chupar! Corte do meu e desculpa! Vem! Tome! 수, bora! Cuidado! Tropei outro, tropeu! Tropei outro, tropei outro! Tropei dois! Tropei dois! Tropei dois! Tropei um! Tropei dois! Aí. Olha aqui também. Meu bem. Meu bem, o bicho vai. Meu bem, o bicho vai. Eu não vou. Meu bem. Ele, meu bem. Ele, meu bem. Tá dando uma parada. Tá dando uma parada. Ele tá dando uma parada. Ele tá dando uma parada.